Caros fiéis, podem sentar-se em primeiro lugar os votos da Meus e da nossa comunidade para todos de Feliz Natal. Esta justamente é a primeira missa de Natal, celebrada, chamada Missa do Galo, celebrada a zero hora. Mas haverá outra missa hoje, às 10 horas da manhã. Será mais tarde para os que quiserem vir uma segunda vez. Será outra missa, porque de fato hoje, por exceção, todo padre pode celebrar três missas. São três missas de Natal. E nós teremos justamente duas para o público, que será essa agora, que está sendo celebrada, e a de 10 horas da manhã. O Natal, como todos sabem, todos sentem, mesmo os que são mais distantes da religião, sentem isso. É uma festa de alegria. É uma festa em que, justamente, se diz que Cristo natus est nobis. Cristo nasceu para nós. Porque justamente o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, como é descrito, e já no Evangelho de domingo, se mostra justamente com aquele cuidado histórico, que quer colocar num determinado tempo, num determinado período do governo de tal, tal pessoa, quando eram sumo-sacerdotes, anas e caifas, etc. Então, começa justamente a pregação de São João Batista, perdão, começa antes dessa pregação, o nascimento de nosso Senhor. E ele é descrito justamente com detalhes para mostrar justamente a sua realidade histórica. Mas o nascimento de nosso Senhor não é somente um fato histórico. Ele é um conjunto de graças acumuladas e vinculadas a este mistério. E que são justamente terramadas, digamos assim, sobre nós pela celebração desse mistério entre nós. Daí, porque não se trata somente de uma comemoração, de uma lembrança do nascimento de nosso Senhor, mas é como se fosse uma vinda de nosso Senhor para nós. Nosso Senhor vem a nós com as suas graças. De geração em geração, nós temos que lembrar isto. Porque nosso Senhor, quando o menino Jesus abriu os olhos na Gruta de Belém, ele justamente contemplou a corrupção do mundo naquela época e ele contemplou a corrupção, a dificuldade, os sofrimentos de todos os seres humanos que viriam nas gerações seguintes. E ele justamente veio veio para salvar todos esses seres humanos de geração em geração. E, portanto, ele tem graças escolhidas para cada geração, uma após a outra. Só que a graça não é algo automático. A graça, pelo menos na maioria das vezes, nosso Senhor quer que nós correspondamos, que nós busquemos, que nós peçamos, que nós imploremos o seu auxílio. E daí, porque ele quer ser honrado por nós, ele quer que o Natal seja festejado verdadeiramente como o Natal, como uma festa religiosa, e não como essas caricaturas, esses desvios que têm sido feitos de anos para cá. Já dura muito. Há muito tempo que se faz isso. Essas invenções novas de Papai Noel e de outras coisas que tiram, esvaziam completamente o sentido do Natal. É verdade que se pode dar um presente? Não tem nada de mais isso, mas o presente, se deve dizer, é o menino Jesus que dá. E não essas invenções tolas e novas que apareceram que só fazem reforçar o consumismo. O Natal vira uma festa de mercado e se perde o verdadeiro sentido desta festa. Justamente, essa desnaturação do Natal faz parte daquilo que, já no tempo de nosso show, o apóstolo São João, o evangelista, dizia no último evangelho que nós lemos todos os dias na missa. E o que é que o evangelista diz? Veio para os seus. Eu acabei de dizer, Cristo nasceu para nós. Nosso show veio justamente para nos salvar. Ele veio para isso e veio de uma maneira tão simples, de uma maneira tão amável como uma criança. Poderia ter vindo como um adulto, não, veio como uma criança. Para justamente nos atrair, captar nossa benevolência, se poderíamos dizer assim. O início da vida de nosso show foi como uma criança. E, no entanto, o que é que diz o apóstolo São João? veio para os seus, porque nosso show justamente se fazendo homem, tornou-se um de nós. Ele é um ser humano. No céu há justamente um ser humano, que é Deus, mas que é também um ser humano. Ele está no seio da trindade. E ele veio para os seus e os seus não o receberam. Eis aí a triste realidade. É uma afirmação geral, já que muitos o receberam, é verdade, mas a maioria não o recebeu. É um fato. É isso que São João Evangelista quer indicar aqui. Veio para os seus e os seus não o receberam. A humanidade, em geral, não recebeu o nosso show. Não recebeu porque ou porque não o aceitou como Messias, e foi o caso dos judeus, ou não o aceitou como Salvador, porque não quis aproveitar o sangue de nosso Senhor. Nosso Senhor, então, derramou seu sangue por nós, mas, para muitos, não aproveitou, não aproveita, não aproveitará. por quê? Porque não querem recebê-lo, não querem recebê-lo. Preferem ficar nos seus pecados. Porque nosso Senhor veio justamente para que nós nos convertêssemos a ele, nós deixássemos a vida ruim, deixássemos a vida de pecado, e o próprio São João diz, continuando aqui o evangelho dele, o evangelho, o começo do seu evangelho, ele diz que a luz brilhou nas trevas e as trevas não a receberam, fazendo justamente a relação entre a graça, que é como se fosse uma luz, e o pecado, que é justamente as trevas. Então, a graça veio justamente para tirar o pecado, mas o pecado não quis, quer dizer, os homens se apegaram ao pecado. E se já foi assim naquele tempo, o apóstolo São João descreve justamente como a maioria não recebeu, e a prova é que nosso Senhor acabou numa cruz, aquela criança que nasceu num presépio, a vida de nosso Senhor tem dois extremos, vejam bem, o primeiro extremo é o presépio, o presépio é o lugar onde dava comida aos animais, a pobreza, a humilhação, é um coxo, nosso Senhor não tinha lugar, ele não foi já, já Nossa Senhora para, nas dores de viagem, quer dizer, já para ter nosso Senhor, ela não encontrou um lugar na hospedaria, então teve que ir para uma gruta lá, de improviso, e só teve lugar para colocar nosso Senhor num coxo, coxo para animais, então nosso Senhor, já o primeiro extremo da vida de nosso Senhor foi a pobreza e a humilhação, no começo, e o outro extremo foi a cruz, esse outro extremo mais terrível ainda que nós daqui a alguns meses, né, porque não vai demorar muito no ano litúrgico, se termina o tempo de Natal, depois vem um período de tempo comum, depois se começa a quaresma, para, justamente onde nós vamos celebrar a festa mais importante da cristandade que é a Páscoa, a Semana Santa, etc. Então, os dois extremos da vida de nosso Senhor, o presépio e a cruz, que mostra justamente que já no tempo dele, os homens não o receberam, veio para os seus e os seus não o receberam e hoje, durante o tempo, durante a história, isso ocorreu, em maior ou menor medida, é verdade que em certas épocas muitos o receberam, mas isso foi diminuindo nesses últimos séculos e hoje se pode dizer com toda a verdade que nosso Senhor não é recebido pelos homens. Acrescente-se a isso que hoje existe a apostasia, algo que piora a situação, porque antes aqueles homens pagãos ou judeus não conheciam o nosso Senhor e talvez tivesse até alguma excusa para pelo menos diminuir a malícia do seu pecado, o fato de não conhecer, mas hoje e nas últimas gerações o que houve foi que eles conheceram o nosso Senhor, eles nasceram, muitos deles, em meio católico, eles receberam bases e eles renegaram essas bases e portanto a malícia no caso é pior. O que nós temos hoje não é uma rejeição do Natal como tal, mas é algo mais sutil, que é justamente desnaturar o Natal. então se fala um pouco de Jesus, se faz um presépiozinho pequeno, mas a festa entra mesmo na comilança e na bebedeira. Em alguns lugares a coisa já degenerou tanto que virou uma espécie de grito de carnaval ou algo parecido. A degeneração a que se chegou e que é justamente um sinal da degeneração das almas, dos corações que estão extremamente afastados de nosso Senhor e da graça que ele veio trazer para nós. Nosso Senhor justamente veio para nós para nos salvar e nossa atitude diante dessa iniciativa divina, dessa misericórdia divina deve ser justamente a primeira deve ser a gratidão. Se nós pensássemos bem no que nosso Senhor veio trazer para nós, nós morreríamos de gratidão. E nós devemos realmente passar toda a nossa vida agradecendo o que nós recebemos e não nos queixamos não nos queixando do que nós não recebemos. Porque isso é o problema do homem moderno que é um homem reivindicador. Ele se considera com direitos e como não tem limite para os direitos dele, quem tem direitos quer ter sempre mais, 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 então, acaba esses direitos não valendo, ele não consegue, então ele começa a reivindicar e pior ainda a se revoltar. A gratidão vem de uma atitude oposta. A pessoa não se dá conta de que ela não merece. e então tudo o que ela recebeu, porque todos nós recebemos e a a doutrina da igreja ensina que todos, sem exceção, todos mesmo, os pagãos, todos recebem graças suficientes para se salvar. Se ele se perde é porque ele não aproveitou. Mas pelo menos graças suficientes e eu acredito mais ainda do que suficientes porque nosso senhor é generoso. Então, ele recebe mais ainda, recebe de maneira diferenciada, uns muito mais, outros muito menos, mais. Então, se nós nos perdemos é pela nossa falta de generosidade, pela nossa falta de correspondência. Então, todos nós recebemos. Então, se temos uma atitude verdadeiramente humilde, a primeira atitude será justamente a de gratidão. a gratidão para, com o nosso senhor, por tudo o que nós recebemos. E, em particular, hoje, nessa festa do Natal, nós devemos ter uma grande gratidão por essa vinda de nosso senhor, essa primeira vinda que veio justamente para nos levar a essa segunda atitude. Tudo isso é descrito por São Leão Magno, que é o grande pregador do Natal. seus célebres sermões de Natal devem ser lidos e eles estão, fazem parte das leituras do ofício de Matinas no breviário romano para o dia de Natal. Então, São Leão Magno aconselha justamente, além da gratidão, a reforma de vida. E, claro, isso se segue quase que naturalmente. Se nós agradecemos a nosso senhor esse dom, nós vamos nos comprometer a reformar nossa vida. Nós vamos nos comprometer a tirar de nós tudo o que não combina com esse dom imenso da vinda de nosso senhor, trazendo a graça santificante que nos dá direito à bem-aventurança eterna. e dessa reforma de vida então brotará como uma flor a caridade. E os homens esqueceram isso. Eles não têm gratidão, não reformam suas vidas, mas querem ter amor. Então, o amor sai completamente desnaturado. É algo puramente sentimental. é isso que nós vemos hoje na festa de Natal, nesse Natal mundano por aí. É um amor água com açúcar, é algumas trocas de presentes, de beijos e abraços, de amizade mundana, e fica nisso. Fica nisso. Porque, justamente, isso não foi precedido por um exame sério do que nós devemos a nosso senhor e da reforma de nossas vidas. A caridade é uma virtude. É uma virtude. Ela exige a vida da alma que é a graça santificante. se não há a graça santificante, se não há o estado de graça, não pode haver a virtude da caridade. Não pode haver verdadeiro amor de Deus. Então, se há alguma aparência nessas pessoas do mundo, é, em geral, puro sentimentalismo. Algo sem base e algo que muda de hora para outra em ódio, pode-se ver por aí as amizades mundanas, como elas são, mudam, como o vento, porque, justamente, não são verdadeiras. Não são verdadeiras. Note bem, por exemplo, na destruição da família tem uma relação profunda com a falta de caridade. Uma verdadeira falta de caridade, uma verdadeira falta de caridade, já que, justamente, o amor ali é um amor do mundo, não é um amor virtude, que vem da virtude da caridade. Então, muda como o vento. Por isso, não tem estabilidade e, por isso, o vínculo se dissolve, os vínculos se dissolvem. A família, hoje, ela se dissolve facilmente, porque as pessoas, justamente, não têm mais a verdadeira caridade que brota, justamente, desta reforma de vida, desta, que brota verdadeiramente da graça santificante, da busca de ter e de manter-se em estado de graça. Então, agradeçamos, tenhamos essa primeira atitude, agradecer ao menino Jesus, sua vinda entre nós, peçamos a ele que nos conceda, justamente, toda aquela quantidade de graças que ele já tinha reservado na gruta de Belém para cada um de nós. Para cada um de nós. Que essas graças sejam eficazes no sentido de que nós possamos reformar nossas vidas, sair da vida de pecado, ter coragem para isso, sabendo que o que falta para nós é sobra em nosso Senhor. E, portanto, ele que veio para nós nos dá as suas graças, não recusará nunca, desde que nós nos disponhamos bem para isso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.